nas vielas ali, identificar essas pessoas, no outro dia estão mortas. Exatamente. Infelizmente, a lei do crime, tribunal. Já falaram sobre o Mike que morreu na frente da farmácia, junto com a fila, procedimento nesses casos seria ficar uma posição estratégica dentro da farmácia e não dentro do carro? Família, na moral, desculpa aí a minha opinião, mas eu vendo de fora, sem ser polícia, sem ser porra nenhuma, eu, como assistindo na reportagem, posso falar, né? Tipo assim, caralho, o que eu vi. Você vai falar do que você viu lá, né? O que eu vi, é. Vocês como... Não é aqui, ai, tá se achando alguma coisa de segurança pública. Não, tô me achando porra nenhuma. Tô falando assim. Especialista. Na hora que eu vi ali, eu falei assim, nossa, mano. Aí eu vou perguntar pros dois que são especialistas nisso. Vocês viram na filmagem que o cara... Na minha opinião, o cara morreu ali porque ele quis. Certo. Porque ele vacilou demais. Na filmagem, você vê os caras passando na frente do carro dele. Ele pega a arma dele e ele faz assim por dentro do carro, assim, ó. Ele chega por dentro da arma. Certo. Aí o que ele faz? Ele recolhe e vai sair do carro. E desce do carro. Não era pra onde ele tava ali já. Se ele tivesse ali onde ele tava e sapecado os caras, o cara tava vivo. Ou poderia ir na troca de tiro morrer, beleza. Mas, mano, a oportunidade dele era ali. Porque quando ele foi sair do carro, foi o tempo do carro tirar. Não, ali, ali, quando ele apontou a arma... Muita gente não viu. Muita gente não viu dentro do carro ele fazendo assim, ó. Quando ele apontou a arma de dentro do carro... Porque foi o seguinte, os vagabundos vieram por aqui. Eu vou falar a minha versão, depois você conta a sua, Ângel. Beleza. Os caras vieram por aqui. Os caras iam fazer a farmácia. A mulher dele estava na farmácia comprando remédio. Ele estava no carro com a filha. Isso. Deu? Quando os caras passaram do lado do carro dele, os caras ganhou ele com a arma na mão. Ele tava ligeiro. Isso. Ele tava ligeiro. Sim. Tava com a arma na mão. Os caras ganhou a arma na mão e os caras fizeram assim, tipo assim, ó. Tipo, não, pá. Tipo assim, não vamos fazer nada. Vamos sair fora, pá. Não, os caras não ganhou ele com a arma na mão. Ganhou. Ganhou ele. Ganhou. Ganhou. Calma aí, fica quieto aí. Não, não, não. Não foi assim, não. Os caras fizeram assim, ó. Os caras ganhou a arma na mão, tipo assim, ó. Ó, não vamos fazer nada, pá. Não, já era. Fiz assim, ó. Ó, pá. Tipo assim, de boa. Não vamos fazer nada. Estavam indo embora. Estavam indo embora. O que é que a gente comentar, é assim, não vai mudar nada, mas eu vou dar a visão do que eu faria. Isso. Do que eu faria, depois o Ângelo vai dar a visão dele. Mas é bom, é bom falar isso daí, caralho, porque, porra, isso acontece todo dia. Aí tá um polícia lá, que às vezes tá assistindo a gente aqui, numa dessa não atira. Entendeu? Ele fala, não, não vou atirar, mano. Mas ali... O cara que tá ali, que tá ouvindo nós agora, isso acontece com ele, daqui a pouco ele que tá vendo o podcast e ali pode acontecer com ele, na hora ele vai falar assim, mano, não, não, cê é louco, vou atirar dessa porra, pá. Tá ligado? Mas ali ele não podia atirar porque os caras não tinham apresentado arma. Não tinha apresentado arma ali. Não, então. É só ele continuar. Ele deveria ter feito, ali os caras estavam saindo fora, ele ganhava, de dentro do carro ganhava aqui, ver se não vinha mais nenhum, né? Porque de repente vinha mais um aqui. Exatamente. E tinha um que ficou no carro. Isso. Um ficou no carro. Então, ele tinha que tá aqui, pai ligeiro, e outra, já falava a filha dele, filha, deita aí, deita no nosso alho. Entendeu? Já prevendo uma troca de tiro. E aqui, ó, de olho aqui, pá, quando os caras descem uma distância legal, ele poderia até sair, pá, de repente falar com a mulher dele, ó, fica ligeiro, fica esperto, fica aí dentro, mas ele saiu, quando ele saiu, os caras estavam muito perto do carro, ele saiu quando ele virou, primeiro ele saiu pelo lado errado, né? Ele tinha que sair pelo lado do motor, o motor ia proteger ele. Daí eu tô falando o que eu faria. Não tô criticando o polícia que faleceu jamais. Ele saiu pelo lado do lado errado. Quando ele saiu, ele virou, ele já não esperava, os caras já estavam atirando nele. Entendeu? Ele não esperou. Mas isso já não é uma dica pra policiais, recrutas que estão na rua? O cara, quando vai sair do carro, sair pra parte de trás é pior? Ou não é melhor o cara sair pela parte do motor e se abrigar atrás do motor? Cara, é o que foi falado até agora aqui, né? É muito difícil, Castro e Danilo, você comentar aquele sentimento do momento, da adrenalina, tá? Exatamente. Pra mim, é o seguinte, muitos não sabem, Cabo Anderson de Oliveira Valentim, da minha turma de Pirituba, se formou comigo na escola de soldados, sentava na cadeira da frente. No mesmo pelotão. Então a gente teve toda uma história na polícia, eu quero até mandar um abraço se tem algum amigo, 101 milhão, que eu espalhei nos grupos lá que a gente vinha hoje. Então o Valentim era da minha turma. O que morreu era da sua turma. O que morreu. O que morreu. Da minha turma, amigo, parceiro. É esse daí? O que morreu. Ah! Era da sua turma. Cabo Anderson, Valentim. Exatamente. Que ele era o Valentim, Cabo Valentim. Então esse cara é o seguinte, é um puta de um cara tranquilo. Eles falaram isso daí pra mim. Cara, é um cara nota 10, ele era muito religioso, tanto que ele tem algumas redes, acho que no TikTok ou outras redes aí, ele é muito atuante naquelas religiões de matriz africana, inclusive ele se identificava como o único policial no Brasil que tinha, que vestia a camisa da religião e falava sobre os cultos. Ele tava parecido com um kimono. Não, ali ele tava com uma roupa da religião. Ele tava voltando de um culto lá deles. A minha esposa até perguntou, será que ele tava vindo do judô? Não, não. Era uma roupa típica, uma vestimenta da Umbanda, eu acho. Acho que ele é da Umbanda, da Kimbanda. Então eu acabei me aprofundando um pouco mais nas redes dele pra entender como que ele tava vivendo ultimamente. E ele tava muito focado nessa coisa da religião e tal. Cara, era um cara 100%, era um cara que não tinha boca pra nada, polícia pra caramba, entendeu? A gente fez algumas operações na época de estágio, juntos, e era um puta de um policial, cara, conceituado inclusive por toda a nossa turma. O que aconteceu ali, cara? Cara, na minha visão, tá? Ele percebeu, você falou bem, ele tava realmente ligeiro. Ligeiro, ele percebeu. Ele sacou a arma quando viu os moleques ali, meio que chegando separado com uma... Máscara. Uma máscara. Aquelas máscaras. E os três de máscara, cara. Numa época que não é obrigado a usar mais máscara. Não, não é mais. Hoje em dia, você vê os moleques entrando nos comércios pra questão de identificação, boné e máscara. Cara, já levantou a suspeita. Então ali ele foi super ligeiro. E naquele momento que ele enquadrou, ele tipo assim, mano, sai fora que aqui tem polícia. Os moleques viram ele dentro do carro e fizeram um sinal. Ô tio, já era. Já era, nós vamos passar direto. Já era, nós não quer problema. Ali, cara, aí é uma questão de interpretação. Se corre pra trás do carro, se corre pra frente do carro. O que ele poderia ter feito de enquadrar de dentro do carro, eu acho que passou pela cabeça dele a integridade da filha que tava no carro. Exatamente. Então foi nesse momento que ele pensou, vou sair do carro pra não expor minha filha. Porque senão ele enquadrava aqui, ó, na janela. Certo? Ele não fez isso. Então ele preferiu sair do carro. Deu azar, cara. Que tiro de ladrão é foda. Ele perdeu a visão. O cara atira pra todo lado. Ele perdeu a visão. Nesse intervalo que perde a visão, que eu acho que deu uma vaciladinha. Não é uma crítica. Nós não estamos fazendo uma crítica, cara. É, não é uma crítica. Eu tenho muito cuidado com isso porque, cara, na hora, só quem tá... Você tá ligado, cara? Eu sei como é que é, cara. Só quem tá que pode falar, irmão. Ou quem tá do lado dele na hora. Mas a gente tá comentando aqui, ô Ângelo... Isso, pra que vire uma reflexão pra outras ocorrências. Isso, uma referência. Exatamente. E naquele momento, o policial Valentim, Cabo Valentim, falou mais alto, irmão. Eles não iam realmente roubar a farmácia. Eles não iam cometer um crime naquele local que traria um risco pra esposa dele. Mas ele quis defender a sociedade. Porque ali ele não ia cometer um crime ali, mas ia cometer um crime mais pra frente. Ia roubar um carro. Ia roubar um outro comércio. Com certeza. Ia atirar em alguém. Com certeza. Então, aquele espírito de proteger a sociedade com o sacrifício da própria vida, ele carregou isso. Ele podia ter ficado sentadinho no carro ali de boa. Não é comigo. Não é comigo. Minha família tá aqui, minha mulher tá lá dentro. Eles não vão roubar a farmácia. Deixa esses caras ir embora. Todo mundo falou isso pra mim numa visão de... Até de humanidade, civismo. Cara, não é problema meu, Castro. Mas polícia que é polícia... É, tá no sangue, irmão. Tá no sangue, irmão. Eu teria talvez feito a mesma coisa. Tá no sangue. Talvez corrido pra trás do carro, pra frente do carro. Mas que você... Mas eu ia atuar. Eu não ia deixar esses caras passar batido, pra roubar alguém, pra matar alguém mais pra frente. Eu ia tentar atuar de alguma forma. Eu já vi, já presenciei vários crimes, assim, depois de reformado, paisano. Quando eu tava na nativa e tava paisano. E, cara, não tem como a gente não atuar, cara. Não tem como, irmão. Você espera sempre o melhor momento. É, cara, tem um cara que tem aquele sangue, assim, cara, tão tranquilo que ele... E a gente conhece vários caras, assim. Vários. Porra, não é comigo, irmão. Comigo não morreu. Uma vez eu tava trabalhando na...